Sei que você me ama Me deseja Mas tenta fugir de mim Não faz assim Pois eu também te amo Te quero E não vou deixar o nosso amor Chegar ao fim E depois ficar chorando Sem você Eu não quero nem pensar Em te perder É difícil suportar A solidão O tempo vai fazer Mudanças no seu modo De pensar E amanhã quem sabe Você vai dizer Voltei porque eu amo Você Amarela Amarela Mas tenta fugir de mim Não faz assim Pois eu também te amo Te quero E não vou deixar o nosso amor Vou chegar ao fim E depois ficar chorando Sem você Eu não quero nem pensar Em te perder É difícil suportar A solidão O tempo vai fazer O tempo vai fazer Mudanças no seu modo De pensar E amanhã quem sabe Você vai dizer Voltei porque eu amo Você E amanhã quem sabe Você vai ser Aimir